Comprei uma camisinha aqui pra trolar a gata Mas antes, tô fazendo uma refeição, né? Porque nunca cês sabem, né? Vai que ela me mate e essa aqui seja minha última refeição Vou colocar a camisinha dentro da carteira Vou pro banheiro e vou fingir que vou precisar da minha carteira pra alguma coisa Vou mandar ela pegar pra mim Botei a câmera aqui Regerson Oi, amor Que camisinha é essa? Vem aqui Hã? Que camisinha é essa aqui? Dentro da porra da tua carteira Que camisinha? Eu não tô brincando Que camisinha é essa? Vem aqui, Regerson Eu não uso camisinha contigo Camisinha não Como é que nem é tua, Reg? Tá na porra da tua carteira Como é que nem tua? E esse saco aqui já foi aberto Que camisinha? Não vejo assim, Regerson De quem é essa camisinha, Regerson? De quem é essa camisinha? É tua, porra Porque que eu não sei que é tu De quem é essa camisinha? Pra que que tu comprou essa camisinha aqui? Pra usar comigo que não foi Isso aí não é minha O cão que botou na tua carteira Tava dentro da tua carteira enrolada, Regerson Dentro da tua carteira Tu acha que eu sou criança ou eu sou palhaça? Tu acha que eu sou criança ou eu sou palhaça, porra? Isso aí não é minha não Eu só vou te falar uma coisa Eu não quero nem conversa contigo Me larga de mão Me larga de mão Me larga de mão Me larga de mão Que é a melhor coisa que tu faz Tu sabe muito bem Nem chega perto de mim Mas isso aí não é meu O bem da tua saúde mental E da minha saúde mental Nem chega perto de mim Isso aí não é meu Nem chega perto de mim Nem chega perto de mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Vai te lascar Porque eu não te quero mais Só isso que eu te... Me deixa em paz Isso aí não é meu Não chega perto de mim Porque eu arrebento as torres todinho Não chega perto de mim Não chega perto de mim Senão eu te arrebento todinho Não chega perto de mim Não chega Mas isso aí não é meu É do cão, então Que botou na tua carteira Eu não sei como se for parar e ir Você tá dentro da minha carteira? Eu sou dentro da tua carteira Eu não sou Por que tu jogou minha carteira no chão? Eu não sou Eu fico aqui limpando o carro Fazendo comida pra cachorro Atendendo cliente Fui comer Foi três horas da tarde Porra, ocupada hoje Três horas da tarde Pra tá fazendo as coisas Pra gente tá me traindo, porra E você tava onde? Tava dentro da Baconte? Cara, tu é muito cínico Tu é muito cínico Tu é muito cínico Tu é aquela cara Tu tem uma cara de coitado Uma cara de coitado Quem vê jura Me solta, me solta E eu vou arrebentar o teu nariz Me dá mais outra rio Me larga de mão Eu tô me tremendo todo dia Me larga em paz Me larga Me larga Só fala uma coisa Eu não te quero mais Eu não te quero mais Vem cá, eu não te quero mais Eu não te quero mais Me solta Me explica sem me triscar Me explica sem me triscar Me explica sem me triscar Fala a verdade pra mim Fala a verdade pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero Claro que tu quer Eu não te quero por aqui Porque eu sou gostosão Tu ainda tem coragem De fazer graça Tu ainda tem coragem De fazer graça Vou te falar a verdade Fala Agora eu tava filmando Não quero isso de novo Não É isso